Olá pessoal tio Chico na área mais uma vez trazendo para vocês aqui esse novo produto é o produto de hoje é um kit de placa solar com bateria e luminárias de LED tá quem já acompanha nosso canal já já viu outros dois vídeos de outros modelos e esse modelo tem alguns diferenciais eu vou mostrar aqui todos os detalhes vou mostrar primeiro aqui a luminária com a bateria a vantagem desse modelo ou diferencial é que além dele ter as luminárias a bateria carrega via energia ou carrega no sol ele tem também rádio FM e pendrive e cartão de memória tá vou mostrar aqui primeiro a parte onde você liga as luminárias então tem um botão aqui na parte superior no meio ele fica desligado para direita ele vai ligar somente a função lanterna e para esquerda ele vai ligar a luminária que fica na parte de baixo então aqui na parte da frente tem um LED que é a função lanterna você colocou para frente ele vai ligar se você colocar ele para o meio ele desliga se você colocar ele para a esquerda ele liga a luminária no primeiro estágio ele tem dois estágios tá deixa eu desligar para mostrar então aqui é uma sequência duas lâmpadas se não me engano são 14 LEDs e aqui 14 LEDs dá um total de 28 LEDs então no primeiro estágio é a função mais forte no segundo estágio ele diminui um pouco a potência para economizar bateria tá mas vai iluminar muito bem é aqui na parte mostrar aqui na lateral ele tem o liga e desliga para ligar e desligar a porta USB então essa parte USB você pode carregar o seu celular você pode carregar qualquer outro equipamento uma caixinha de som você pode ligar uma lâmpada via USB existe lâmpadas no mercado via USB você pode ligar um ventilador via USB então se você vai acampar você fazer vai usar uma pescaria você pode usar também um ventilador via USB aqui tem uma entrada da placa solar tá é uma entrada de 5 volts é o que a placa emite tá e aqui tem duas em duas saídas de 4 volts para você ligar as duas lâmpadas auxiliares de LED aqui do outro lado a gente tem um alto-falante do rádio tá e tem também as opções para ligar e desligar tem o play e o pause também aqui para você encontrar todas as estações do FM tem aqui para adiantar as faixas certo adiantar retroceder as faixas aqui o volume uma entrada para pendrive tá é não é uma entrada para você carregar tá para carregar o celular na outra entrada e aqui uma entrada para cartório de memória aqui na parte da frente a gente tem a antena do FM tá você tem uma recepção um pouco melhor fazer uma demonstração aqui bem simples tá não é um rádio muito potente é mais para você escutar uma musiquinha ambiente se ligou ele já entra no FM vou pegar um pen drive vou colocar um pen drive aqui só pra gente fazer um teste bem rápido você pode regular o volume aqui vou mostrar agora aqui as lâmpadas são duas lâmpadas de LED tá cada uma aí com 7 watts de potência tá tem um ganchinho para você pendurar é tem um botão de liga e desliga individual e aqui o plug de conexão as duas são iguais tá então você ligou aqui você apertou o botão de botão de liga e desliga certo a outra lâmpada pode ligar as duas juntas se você quiser se você também pode ligar as duas lâmpadas você pode ligar a lanterna junto você pode ligar a luminária tá então você vai ter aí 33 pontos de luz tá ao mesmo tempo acompanha também essa placa solar a placa tem um uns pezinhos se você quiser colocar ela para ficar tomando o sol numa posição melhor tá aqui tem umas especificações dessa placa solar é uma placa de 3,5 watts tá é 7 volts é essa placa ela é de ela é de tpu tá é um plástico de alta resistência você pode deixar no sol na chuva não tem problema nenhum essa placa não tem problema de molhar ela tem um cabo bem grande tá depois nas especificações do nosso produtos aí vocês eu vou colocar todas as medidas tá esse produto também ele acompanha de brinde um cabinho com 10 pontas aqui para vários modelos de celular para você carregar o celular naquela porta USB e acompanha também o carregador de tomada bivolt então você pode colocar aqui na mesma entrada da placa aqui onde você coloca a placa para carregar tá você pode para colocar para carregar na tomada ou você pode colocar para carregar no sol certo é com duas lâmpadas e essa luminária ligada com a bateria 100% carregada vai ter uma autonomia aí de mais ou menos umas 6 7 horas tá tempo de carregamento da bateria no sol forte a placa sempre no sol vai demorar mais ou menos umas 6 horas para dar uma carga de 100% nessa bateria uma bateria aqui que fica aqui na parte interna tá é uma bateria de 4 amperes é esse produto produto com garantia de três meses qualquer problema nesse período efetuamos a troca por uma nova peça caso tenha alguma dúvida pode acessar o campo de perguntas pode acessar o chat da nossa loja em horário comercial nossa página no facebook aqui embaixo pode também é curtir lá nossa página no instagram que tá aqui embaixo também pode se inscrever aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades em breve teremos mais novidades um grande abraço a todos e até mais